Olá, vamos dar sequência aí, né, para as nossas partes de transições, eu mudei as imagens ali porque não estava muito bom, aquelas imagens muito parecidas, não estava legal os efeitos não. Nós vimos aqui, ó, um dos efeitos, né, que foi aí, né, do tipo blinds, que é o efeito de cortina, mas além dele, nós temos vários outros, vamos dar uma olhadinha aí em alguns outros bacana. Tem aqui o fade, que tipo, dá umas piscadas legais aí, né, na tela, né, só que esse fade eu não preciso, né, nesse número strife, que seria o número de, no caso lá, de cortinas, e nem de posição ali, no caso, a dimensão dele, não tem necessidade disso não. Posso trocar aqui, ó, né, a direção dele, né, de saída para entrada, em vez de alto, eu vou usar aqui o parâmetro in. Vou dar um ctrl enter para a gente ver aí o que acontece. Tem que dar umas piscadas na imagem ali, ó, foi até bem rápido. Vou dar novamente um ctrl enter. Isso, ele faz, ó, ele sai de uma e entra na outra. Ele faz uma transição como se ele estivesse piscando de uma imagem para a outra. Se eu aumentar a duração, ficou muito rápido, vai dar para estar visualizando melhor ele. Saiu e entrou, né, para outra imagem. Vou trocar aqui e voltar para dois novamente. Além desse efeito fade, eu tenho fly. Fly já é mais interessante. Vamos trocar ele aqui, ó, fly. Isso, o tipo vai entrar, né, na página como se ele estivesse voando, né. O que que eu posso fazer aqui, ó. Para esse parâmetro fly, eu tenho outros parâmetros para acrescentar aqui para ele. Como, por exemplo, a posição de entrada dele, que nós chamamos de start point. Ele vai entrar, né, do start point aí. No caso, vamos colocar aqui, por exemplo, o 9. Já já vocês vão entender que start point é esse aí. Vou dar um ctrl enter para vocês verem. Então, ele vem entrando, ó, de baixo aqui, né, para cima. Como foi? Mas, o que que é esse start point, né, onde que fica isso aí? Como que eu sei que o 9 vai dar ali? Eu fiz aqui, ó, para vocês verem. Vou fechar um pouco no painel de ação. Os quadrantes de onde os objetos entram. Eu escolhi o 9, esse aqui de baixo. Então, ele entrou, né, da direita aqui. Da direita inferior para cima. Mas eu tenho vários outros quadrantes. Vamos usar, por exemplo, aqui o 3 para vocês verem. Então, cada um, cada número daquele é uma posição de entrada. Isso são os nossos quadrantes. Vários efeitos aí precisam dessas posições aí. Vamos mudar meu start point para 3, por exemplo. Vamos dar um ctrl enter. Então, ele entrou lá de cima. Esse start point aí não é difícil de entender, não. Bem facinho até. São os nossos quadrantes ali no caso. Além do fly, eu tenho, por exemplo, aqui, ó, o tipo íris, né. Vamos ver ele que ele é legal também. O que que eu posso fazer aqui para ele? Eu vou dar um start point para ele começar iniciando aqui do 5. E ele tem um outro parâmetro também, que é a forma, né, com que ele vai vir. O shape dele eu vou dar aqui como se fosse para ele vir em forma de círculo. Shape, dois pontos, íris. Já vocês vão entender o que que é isso. Ponto, círculo. Ali ele me mostra, né, tem dois. Círculo e quadrado. Então, círculo. Isso. Vou dar um ctrl enter aqui, ó, para a gente visualizar ele. Ele vai vir com a imagem em forma de um círculo. Foi bem rápido ali até. Ah, eu quero o start point 5. Vou pôr o 9 para ele vir de baixo ali, ó. Ele vai crescendo de baixo para cima, ó. Tampando toda a imagem ali. Ah, eu não quero ele entrando, eu quero ele saindo. Então, eu vou mudar o in para alt. Então, ele vai vir saindo, né, saindo da imagem ali, ó. Então, ao invés dele vir aparecendo, ele veio saindo. Vou voltar para in, que ficou mais bacana. O que mais que eu posso mudar, é? Falei aqui que tem dois tipos, né. Então, um círculo eu vou colocar square. Quadrado ali. Então, ele vai vir na forma de quadrado. Então, o mais para essas opções é, ah, queria que ele viesse do centro. 5, ctrl, enter. O start point dele vai começar do meio. Então, é muitas opções para a gente poder estar trabalhando aí e configurando. Qual outro que eu tenho? Aí tem um que é bacana. Esse é o que realmente dá esse efeito que ele fica piscando, como se fosse uma foto. O nome dele é foto mesmo. O que eu posso passar, né, de parâmetro para ele? Tudo que tem ali em cima. Menos esse start point, que não existe marcação de ponto local para ele estar iniciando. E também, né, para ele ali não vai ter aquele último parâmetro que nós colocamos lá em cima. Então, ele dá uma piscada, mas foi muito rápido. Então, eu vou mexer aqui no tempo. Duração aqui, 4 segundos. É tipo uma foto, né, tipo um flash. Ah, saída aqui eu posso trocar para alto também, para a gente ver como que... Tem que testar, né, todos os efeitos a gente tem que testar. O alto já não prestou, então tem que ser, nesse caso, de reentrada mesmo. Então, eu vou deixar ali o tipo win. Para a gente fechar, né, na próxima a gente continua. Tem mais efeitos aí, mais outros parâmetros para a gente finalizar. Aqui, ó, vou mudar para um outro parâmetro aqui. Tenho também o pixel dissolve. Pixel dissolve. Depois eu vou mostrar para vocês, ah, mas como que eu sei? Onde que eu tenho isso? Quais parâmetros eu vou saber para o que eu posso passar? Então, eu vou mostrar para vocês nas classes próprias aí dentro do flash, né, do action. A gente já tem essas transições. Estou mexendo com a classe FL Transition, para a transição. Então, lá ele tem os parâmetros que eu posso estar utilizando. Vou até dar mais uma olhada em alguns outros para passar aí para vocês. E vou mostrar como que vocês olham também, né, para poder trabalhar direitinho aí. Esse pixel dissolve, a imagem vai se dissolver em vários pixels, quadradinhos. Mas aí eu tenho que falar para ela aqui, ó, que na posição X ela vai dissolver em quantos. Então, eu uso sections. X sections. E vou colocar aqui o número. Vamos colocar, por exemplo, 40. No Y, a própria Adobe, ela dá uma dica para a gente ainda não utilizar mais que 50 pixels, que já começa a ficar muito pesado aí o arquivo. Ctrl Enter. Vamos ver aí o que esse parâmetro tem para a gente. Ela fez um bocado de quadradinho ali. Ah, 40 foi muito? Eu pus 40 ali, uns 50 no outro. Mas não tem problema não. O eixo não muda não. Vamos colocar aqui, por exemplo, 5 para cada um deles. Aí vai ter bem menos quadradinhos ali. Então, não é difícil não. Os parâmetros básicos são esses aí. Na próxima aula, a gente vê mais um pouco.